olá meus amigos e sim viajante to aqui de novo sábado hoje de novo to aqui na luta na roçadinha de mato pra vocês irem vendo aí ó aqui limpando agora o isquibó garrelacu daqui a um dia tem que descer ali de cima pra cá tem uma roçada boa hoje agora vou fazer mais duas pegadinhas com duas pegadinhas termino de roçar fazendo isquibó garrelacu e vou ajeitar as cercas né tem algumas estacas por aqui ó pés de fruta pés de jabuticaba uma coisinha e outra sempre tem né as bezerrinhas estão ali pra cima comendo um pastozinho tomando uma aguinha estão até forte aí agora vou pegar voltando pra casa pra com fé em deus comer o feijão né meu feijão pra dar força nas pernas muita chuva aqui hoje aqui na região de serra grande lagoa do ouro mas tá a maior maravilha do mundo agora subir essa pitotinho de serra pra ir lá em cima e pra casa né muita estaca aqui tem que cortar essas estacas para o modo que o capim sair né mas isso é com o tempo né do jeito que aqui tava tava como é que se falamos a palavra é tava abandonado né no caso e eu tô fazendo aos pouquinhos né com fé em deus ajeitar aqui as cercasinha tem um lado que tá meio deficiente e eu vou ajeitando esse lado aqui ó ele tá meio deficiente mas eu vou ajeitando aos poucos agora vou desço vou pegar girando para subir lá em cima até chegar em casa tomar uma fuga né é isso aí meus amigos mostrei mais uma vez aqui pra vocês a fazenda isquiboga e relacu a fazenda do sissinho viajante olha vocês ficarem vendo hoje tá bastante chuva tá maravilha aqui hoje agora só tá ruim as estradas para chegar na lagoa do ouro vai ser meio difícil mas a gente chega com fé em deus é agora tomar uma aguinha agora são 11 e tarará aí a gente tem que ir para casa agora dar uma olhada nas crianças na velha e tomar uma fuga né que é de garantia né meus amigos tô mostrando aqui passo a passo aqui é um hectare de terra né eu falo fazendo é um modo de falar assim para brincar né para a gente se divertir né mas aí é um é três tarefas e meia só tem duas bezerrinhas pequenininha estão ali para cima comendo e vou começando a luta né quem sabe amanhã ou depois eu não tenho mais a posse de comprar mais três tarefas e meia e vou e passo a passo eu chego lá né afinal quem não roube não erra tem pouco ou merda eu tô trabalhando com fé em deus vocês fiquem com deus e até um próximo vídeo do amigo se sim o viajante né e Vamos lá.